E isso me trouxe a possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganhava. Quando eu iniciei toda essa trajetória em 2017, que foi quando eu comecei a vender, eu trabalhava como gerente administrativa numa loja que vendia tratores e máquinas agrícolas. E eu não ganhava pouco, mas também não era um salário que me satisfazia. E eu lutava por aquela empresa com unhas e dentes e o meu aumento de salário não vinha. Por mais que o meu trabalho desse retorno, o lucro sempre ficava para o patrão. Então eu comecei a abrir meus olhos para o empreendedorismo e decidi que eu ia trabalhar para mim e começar a ter um lucro de fato sobre o meu trabalho. Porque eu conhecia a minha capacidade, a minha vontade de lutar pelos meus objetivos. E se não fosse a minha restrição alimentar, talvez até hoje eu não teria iniciado a empreender. E desde 2017 eu vivo exclusivamente desse universo sem glúten, com receitas, tenho um curso também online.